Neste domingo, a partir das nove horas da manhã, a bola rola, tem jogão de bola, tem amistoso, no boninão, São Joanense Sertãozinho Futebol Clube. É neste domingo, a partir das nove horas da manhã. Apoio! Rodrigo Campi, Contabilidade, Rei Queijos, Reginaldo Buffet, Aricão Pastéis, Lucas Lante, Barbearia Vip, Bet16, Casa de Carnes Boizão, Fernandinho Imóveis, Arena Society Chute 13, Bar do Donizete, Café em Gás, Bifé Santinês, Setão Multimarcas, RG Eletricidade, Bucheiro Vinar e WRL, Lubrificantes e Branco Burger, CR5 Projetos, Hidroelétric, Construtura Lápis.